Gravar, gravar Bora Uh Que jogo que eu gravo, mano? Não sei Deixa eu ver aqui, jogos? Não sei, véi M1S2Play, vamo lá, foda-se Fala, galera, beleza aqui? Tá falando é o Troll Trazendo mais um vídeo pra vocês e Dessa vez, galera, um vídeo de M1S2Play Sinceramente, eu não queria Tá gravando esse, na moral, eu não gosto de jogo de terror Mano, esse bonequinho me deu medo, véi Mas beleza, a gente tá aqui Eu tava procurando um jogo pra jogar, eu não sei O que deu vontade de jogar esse? É, a gente parou Eu dei uma olhada, eu assisti uns vídeos no YouTube De como é que joga o jogo, e eu só aprendi duas coisas Quando a menina vier e ri Eu tenho que olhar pra trás, porque ela tá atrás E quando o palhaço vier, ele ri Eu tenho que parar, simplesmente não me mexer Aí eu não perco, isso é isso, beleza Vamo lá, na moral, eu tô com um cagaço Não gosto de jogar jogo, pô, véi Cagão Mas tudo bem, qualquer coisa tá melhor que CES 1.6 Hello Pizza's here Beleza, cheguei com a pizza Já vem ver aquele jumpscare de início, ó Buu Uau, me assustei Beleza, a gente vem aqui, já tem um negócio pra olhar A gente fez isso no último vídeo, né, beleza Tá, ela não tá aqui Pelo visto, cada gameplay varia Onde os carinha tão É, beleza Vamo andar por enquanto Parece que ele só começa quando bate meia-noite Que é o relógio e tal Enquanto isso, a gente tem que procurar Vou embora, vou embora Falou Eu não gosto que as coisas abrem sozinha, na moral O que acontece, a gente tem que procurar Aparece os flashlights e tal Essas coisas que estão espalhadas pelo jogo O flashlight tava aqui na primeira vez que eu vi Nossa, velho Agora que eu percebi que ela tá sentada bem ali Eu tava mexendo no volume do meu fone aqui Eu nem percebi que ela tava ali, véi Beleza, a gente vai andando Eu vou dar uma acelerada no shift Porque daqui a pouco vai dar meia-noite Eu preciso logo desse flashlight Parece que o flashlight também pode Olá, Marilene Ah, véi Parece que o flashlight pode estar aqui nessa sala onde tá a menina A única coisa que eu não devo fazer Droga Acendi a luz Ele foi embora, não foi? Foi, ele foi embora Tá, tranquilo Mano, dá aquele aperto no coração O flashlight tá aqui? Não, eu não vou lá com ela, não Eu não vou me jogar lá Não vou lá onde ela tá Porque dá pra ouvir ela batendo os pés, mano Na parada Cadê o flashlight, mano? Cadê a lanterna nessa merda? Você não sabe nem eu Será que o flashlight pode também estar atrás das coisas aqui? Eu não tô vendo, né? Que isso, que isso Não sei o que Eu vou sair daqui porque eu tô atrás dessas coisas Se a luz apagar, eu tô ferrado Vamos brincar na meia-noite É, no teu cu vamos brincar na meia-noite, mano Eu não quero brincar na meia-noite, não, mano Eu não gosto dessa merda Não, eu vou sair daqui porque se eu ficar preso Morreu Eu não quero, mano, jogar isso, véi Na moral, eu só faço essas medas por causa de vocês, mano Porque vocês que gostam de ver eu tomando cagaço Tu ainda não saiu daqui, mano Vai tomar no cu Eita, porra E agora? Eu não sei se eu estou com o flashlight E agora? Não sei Simplesmente não sei E eu não vou entrar ali Se ele estiver ali, vai ficar ali Eu não vou entrar lá Arregou Ó, já vai dar meia-noite, tá vendo? Que susto, velho A porta abriu, ela tava fechada Não Para Falou, não quero Falou Não, não quero brincar, não Sai Não quero, não Eu sou muito medroso, véi Vai tomar no meu cu, mano What? Não sei se eu entro, véi Eu não sei se eu vou nos lugares Eu não sei se eu faço Ela tá atrás Ah Sabia Sabia Sabia, véi Sai daí, ô otária Sua vagabunda Caralho, o maluco é brabo Vem me pegar eu Vem me pegar eu Pega eu aqui, sua trouxa Ah, mano, não gosto Sai daqui, mano Sim, eu vou ficar olhando pra ela eternamente E aí? Não acontece nada Oh, sumiu O guria sumiu, mano Mano, eu vou ficar aqui o jogo todo Na sala e nessa parada aqui Eu não vou sair daqui, véi Na moral, se eu sair daqui Eu tenho infarto Porque eu não tô com coragem Pra ir em outros lugares Olha aí, ó Fechou a porta da cozinha Filha da puta Não vou entrar nessa merda Fecha a porta Mano, eu não tenho coragem De ir lá e acender a luz Eu não tenho, mano Eu não tenho Ah, ah Que? Ela apagou Acendeu a luz em algum lugar Eu ouvi o barulho da... Da... Ai, que susto, velho Ai, véi Vem me pegar, otalha Tá flutuando aí, ô vagabunda Ai E aí Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Compartilha nas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Esses dois vídeos aí bem top, bem show, muito louco. E é isso, galera. Valeu. Falou!